Eu conheço ela, tem a galera que fala muito dela. Ela fez um movimento bem esticado, ela acabou sendo... Ela é volátil, ela acabou sendo beneficiada aí. Mas não é uma ação tão antiga não, tá, Cabral? É uma ação mais recente aí. Ela fez um movimento, né, tipo, surreal aí. Uma das coisas que eu não gosto tanto dessa ação, deixa eu ver se eu trago aqui essa ferramenta aqui. O que acontece? Eu olho isso daqui para olhar muito... Negociações e tudo mais, o volume dela não é uma ação tão líquida, tá? Assim, geralmente a gente não tem tanta liquidez nela, então ela acaba às vezes sendo um pouquinho traiçoeira. Mas assim, ela não é tão líquida tipo Vale, obviamente. Mas dá para fazer uns trades aqui nela. Inclusive esse ponto aqui dos 39, 78, foi o ponto que a gente estava interessado ali para a compra. A média de 200, ela começou a surgir aí recentemente, porque o papel não é tão antigo assim. E aí esse rompimento acima da média de 200 balizou para a gente uma possibilidade de entrada na compra. Eu confesso para você que isso, o que balizou a entrada aqui para a gente, foi exatamente a entrada de volume, que é aquilo que eu tinha falado algumas ações atrás. Para que eu tenha convicção em rompimentos interessantes, para que não seja o rompimento do falso, eu tenho que ter entrada de volume, que foi o que acabou acontecendo aqui. Então balizou. Nesse caso aqui, eu me sinto desconfortável, Cabral, para poder entrar agora, considerando que o papel deu uma esticada, né? Então o papel volátil já deu uma esticada, eu esperaria uma correção aí mais interessante para que eu pudesse me posicionar. Inclusive nosso alvo era ali na região, o primeiro alvo ali na região dos 42, 59, que é onde ela está parando exatamente nesse momento. Para entrar agora, eu me sinto desconfortável, considerando aí que o papel já está um pouquinho esticado. Esse aqui eu me sinto mais desconfortável. Entretanto, caso ele corrija aqui na região dos 39, 78, eu começo a encarar aí um pouquinho mais de possibilidades de compra. De qualquer forma, é aquilo que eu tinha falado. Poxa, eu preciso de uma entrada aí, de um movimento contrário, de reversão, para que novamente os compradores comecem a considerar como oportunidade. Se a gente traçar a Fibonacci nesse movimento aí, ela tem que corrigir, teria que corrigir ali, pelo menos ali nos 38,51. A gente teria que corrigir aqui. Ou seja, aqui ó, esse embolho aqui dos 39,78 até os 38,51. O ideal é ele corrigir aqui, e aí na próxima rompimento eu toparia fazer essa compra. O papel está esticado, eu acho que é uma compra um pouquinho arriscada, considerando o cenário que a gente está passando por aí. Mas o que está levando ela é petróleo.